faça o registro biomédico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da comissão e apurar em audiência pública a ruptura de acordo previsto na Lei nº 22.549, de 2017 e no Decreto 47.210, de 2017, que permitem a quitação de créditos tributários por meio de dação e pagamento de bens imóveis. A presidência acusa o servimento das seguintes proposições, as quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 133, de 2019, no primeiro turno, deputado Sargento Rodrigues. Passa-se a segunda fada da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento 460, de 2019, turno único. Requer que seja formulada manifestação de repúdio ao governador do Estado pela previsão de incorporação da pasta do turismo pela Secretaria de Cultura. Ressaltando-se que também foram formuladas manifestações de repúdio da Federação dos Circunstos Turísticos do Estado de Minas Gerais, pelas associações dos municípios de circuitos turísticos e por prefeituras, num total de aproximadamente 400 ofícios. Autor, deputado, Charles Santos. Em votação, requerimento. Presente. Tem a vossa excelência palavra. A excelência pode suspender a reunião por um minuto, só para o entendimento aqui? Sim. A apresentação está suspensa. A apresentação é recuadra ao governador do Estado pela previsão de incorporação. O presidente teve a força. ...2019, turno único. Autor, deputado, Duarte Bichê. Requer ser formulado o voto de congratulações com o senhor Fernando Martelo por sua aposta como presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos de Minas Gerais, ADEP-MG, bem como dos conselhos diretor fiscal e consultivo desta entidade. Em votação, requerimento. Senhores deputados e senhores deputados, que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fada do dia, que compreende a discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento de comissão 1253-2019, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. Requer que seja realizada a audiência pública para debater as consequências do fechamento da UAI, do bairro Preto, localizado em Belo Horizonte. Há acordo com votação do requerimento. Em votação, os senhores deputados, a senhora deputada, que eu aprovo, permaneço como se encontram. Aprovado. Pela ordem, presidente. Tem a vossa excelência a palavra pela ordem. Presidente, o seguinte requerimento, requerimento que diz respeito ao atendimento ao poder legislativo, de forma especial, nós tivemos agora recentemente, a folha de pagamento foi incorporada pela Caixa. E a Assembleia são cerca de 3.500 servidores, entre o recrutamento amplo e efetivo. No entanto, presidente, o posto de atendimento, o PAB, aqui, do anexo ao prédio Tiradentes, é um posto que tem pouquíssimos servidores da Caixa. Não vai atender a demanda. Então, nós estamos aqui, inclusive, há um acordo, uma Caixa, de disponibilizar, inclusive, novos caixas eletrônicos, para atender, de forma muito especial, os servidores da própria Assembleia e os próprios deputados, que também se servem dos serviços prestados pela Caixa. Então, eu apresento o seguinte requerimento, senhor presidente. O deputado que subscreve, requer de vossa excelência, seja encaminhado ao presidente executivo da Caixa Unão Federal, o senhor Pedro Duarte Guimarães, ao superintendente regional da Caixa Unão Federal, o senhor Marcelo Ângelo de Paula Bonfim, e ao presidente desta casa, deputado Agostinho Patruso, pedir de providência, para que sejam instalados, com brevidade, novos terminais de alto atendimento da Caixa Unão Federal, nos prédios que compõem a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, requer ainda que seja ampliado o número de funcionários do posto de atendimento da instituição localizada de Fistiradentes, e que seja avaliada a possibilidade de manutenção de sua gerência, frequentemente modificada, o que prejudica, sobremaneira, a prestação dos serviços bancários. Salienta-se que este deputado, correntista da Caixa Unão Federal, desde outubro de 1998, comparece frequentemente ao posto de atendimento instalado nesta casa, onde percebe as dificuldades advindas, já de antemão do número insuficiente de funcionários, situação que tende a se agravar com a transferência da folha de pagamento dos servidores ativos e inativos e pensionistas da LMG para o respectivo banco. Assim, quanto com o apoio dos pares. Apenas um pedido de providência, Sr. Presidente. Em votação, requerimento de autoria do deputado, Sargento Rodrigues. Os senhores deputados, a senhora deputada, qual a prova permaneça como se encontra? Aprovado. Requerimento em comissão, autor deputado, professor Wendel Mesquita. O deputado que subscreve é que a Vossa Excelência dos Sistemas Jumentais seja realizada audiência pública para debater a elaboração de proposição que trate da lei orgânica do sistema prisional. O deputado retirou o requerimento apresentado na última reunião e apresentou esse novo requerimento. Ele retirou o requerimento 100.019. 1095, 2019. Em votação. Para encaminhar. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu quero aproveitar a presença do nosso professor Wendel Mesquita até para esclarecer, fui eu o autor do pedido de adiamento da votação do requerimento dele e também lá na Comissão de Segurança Pública. Até bom para não ficar nenhum ruído na comunicação. E eu tive aqui a oportunidade de esclarecer. não há debate sobre anteprojeto que ainda não existe no governo. Mas, obviamente, podemos debater da forma que aqui está colocado. Só salientando ao deputado Wendel Mesquita, professor Wendel Mesquita, que hoje, inclusive, participou de uma longa audiência pública na Comissão de Segurança Pública, cuja política de segurança pública está afeta à Comissão de Segurança Pública. Eu posso, inclusive, fazer o compromisso com a V. Exª, caso a V. Exª, queira aportar o requerimento lá na Comissão de Segurança Pública, nos termos que aqui está subscrito neste momento. Esclarecendo, inclusive, presidente, que o próprio professor Wendel Mesquita assinou conosco hoje, o requerimento já foi aprovado solicitando ao governador do Estado e ao secretário de Estado de Segurança Pública o envio de projeto de lei com a maior brevidade possível, tratando da carreira dos agentes penitenciários, os auxiliares, analistas, os servidores administrativos do sistema prisional. O requerimento já foi aprovado, inclusive, subscrito pelo professor Wendel Mesquita. É afeta também a essa comissão é matéria correlata a essa comissão. Mas, talvez, V. Exª ficará muito mais, eu diria, muito mais em casa, aportando o requerimento na Comissão de Segurança Pública e nós voltaremos a fazer. O que nós fizemos hoje, na prática, foi exatamente isso. Foi exatamente uma cobrança do governo e foi bom que V. Exª esteve lá por um período, praticamente todo o período da audiência pública, uma audiência eu diria, muito propositiva, muito positiva do ponto de vista dos convidados, dos secretários que lá compareceram. Eu sugiro a V. Exª que pudesse aportar o requerimento lá na Comissão de Segurança Pública. Inclusive, teremos reunião extraordinária às 15h30 hoje e amanhã às 11h30, caso não consiga o coro hoje, amanhã. O próprio deputado João Magalhães é membro efetivo também da Comissão de Segurança Pública. Lá terá também a melhor acolhida. Mas lembrando que a audiência pública de hoje, de certa forma, em parte, já contempla o objeto do requerimento que a V. Exª está propondo aqui e também a V. Exª assinou conosco todos os requerimentos. Um deles era pedindo o envio do projeto. Então, apenas isso, V. Exª fica à vontade. Esse é o encaminhamento, o esclarecimento que eu queria fazer aqui durante o processo de encaminhamento da votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, deputado professor Wendel. Só agradecer aqui ao presidente João Magalhães, membro dessa comissão, e fazendo aqui das palavras do sargento Rodrigues, nosso deputado, que conduziu e parabenizá-lo mais uma vez, como fiz lá na comissão, pela construção dessa audiência pública realizada na parte da manhã. Foi muito propositiva com a presença do secretário de Segurança Pública, do secretário de Junto, subsecretário, e é isso que a gente espera ver em todas as audiências, o governo presente, e dizer aqui que é muito pertinente a colocação do nosso deputado na reunião passada. Realmente, a escrita aqui não foi da forma adequada, ainda não existe um anteprojeto. Então, colaborando com a palavra que ele trouxe na reunião passada, nós fizemos uma mudança no requerimento, eu retirei o requerimento, ele está correto, não pode se debater um anteprojeto, que ainda não existe, mas coloquei aqui em uma nova redação para debater a elaboração. A gente tem feito um estudo do que já foi construído ao longo dos últimos anos e queria aqui fazer uma segunda sugestão, deputado Sargento Rodrigues, se a gente poderia fazer, aprovar o requerimento, fazer em conjunto com a reunião de Segurança Pública. A senhora pode propor converter o requerimento em audiência pública conjunta, com a comissão. Isso aí é a sugestão que eu queria fazer, porque aí ficam duas comissões, as duas que o senhor preside, pode ser dessa forma, deputado, fica de bom tamanho, então ótimo. É em votação, requerimento de audiência pública conjunta da Comissão de Administração Pública e da Comissão de Segurança Pública. Em votação, senhores deputados, senhores deputados, eu aprovo, manejo como se encontra. Aprovado. Obrigado. A comissão recebe o requerimento 1280-2019 da autoria deputada Beatriz Sergueira, requerimento 1285-2019 deputado Mauro Tramonte, requerimento 1286-2019 deputado Mauro Tramonte, requerimento 1287-2019 deputado Cleitinho Azevedo e requerimento sem número de autoria deputado Alencarda Silveira Júnior, que requer seja providenciada a convocação diretor-geral, primeiro vice-diretor-geral e diretor de planejamento de gestão da Loteria Mineira. Solicito que os mesmos sejam pautados para a próxima reunião. A Assembleia de Minas agradece a presença dos alunos do Cefal, curso de formação de servidores de carreira da Assembleia Legislativa que se fazem presente. Tem vossa excelência a palavra. Presidente, eu quero agradecer os colegas que puderam votar e nós aprovamos a realização de audiência pública para debater a situação da MGS. Semana passada, eu fiz uma observação de quanto tem sido difícil para nós aqui na Assembleia Legislativa, porque todo dia a gente tem recebido um grupo social que traz a pauta da demissão, da suspensão de programas sociais, da falta, não iniciam programas de políticas públicas no Estado. E, na semana passada, trabalhadores da MGS, notadamente, de uma unidade específica, estiveram aqui na casa protestando. E o que me espantou, presidente, é a forma como foram avisados. Foram avisados da imediata demissão por e-mail, se eu não estou enganada. Por e-mail. Foram avisados da imediata demissão. Então, não trata nenhum trabalhador dessa forma. O Estado tem que ser exemplo na relação com os seus trabalhadores e não o contrário. Então, agradeço a gentileza dos deputados que puderam aprovar o requerimento para a realização rápida da audiência pública que vai debater a situação dos trabalhadores da MGS. Aproveito a oportunidade para cumprimentar todos que estão acompanhando a reunião da nossa comissão de administração pública, em especial o Lindolfo, ex-presidente do Sindifisco, sempre parceiro das nossas lutas sindicais, e o Hugo, também, do Sinfaz Físico, também sempre presente, trazendo muitos debates relevantes à nossa luta enquanto servidor público, à nossa luta por um Estado fortalecido na prestação dos serviços públicos. Então, através dos dois, faço um cumprimento também. Tem os trabalhadores da MGS que estão aqui acompanhando a nossa comissão e aguardando. E já justifico, presidente, a minha impossibilidade de ficar até o final dos trabalhos, porque nós teremos uma audiência pública como membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, estou atuando nas questões relacionadas à mineração, e hoje nós vamos ter uma audiência pública que debaterá a violação de direitos e a atuação da Anglo-América em Conceição do Mato Dentro e municípios vizinhos com convidados, inclusive, da região. Então, estou um pouco restrita na participação hoje. Peço desculpa aos convidados por não poder acompanhar até o final os debates, mas o tempo que eu puder estarei presente. Já faço o convite para aqueles que puderem depois acompanhar os trabalhos do debate sobre a violação de direitos da Anglo-América que será feito lá na Comissão de Direitos Humanos. Obrigada, presidente. Podemos agendar essa audiência para a próxima semana? Podemos. Eu vou olhar com os trabalhadores agora. Terça. Vamos olhar lá. Ok. Então, pela ordem de novo, muito obrigada pela celeridade, inclusive, na marcação da audiência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública com a finalidade de apurar a ruptura de acordo previsto na Lei 22.549-2017 e no Decreto 47.210 de 2017 que permitem a quitação de créditos tributários por meio de dação em pagamento de bens imóveis. A presidência registra e agradece a presença do doutor Luciano Neves de Souza, advogado-geral adjunto da Advocacia-Geral do Estado, representando o doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro, advogado-geral da AGE. Também do doutor Oswaldo Escavaza, superintendente de crédito da Receita Estadual, subchefia da Receita Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, representando Gustavo de Oliveira Barbosa, secretário, e também representando o Fernando Eduardo Basto Mello, subsecretário em exercício. Também registramos, agradecemos a presença do doutor Leonardo de Castro Francisco e doutor Sanzo Gabriel Diniz, advogados, militantes, representando os advogados. Como é que falou? Como é que eu vejo os nomes aqui? Resolveu, não é? O Bruno, o Bruno estraga tudo aqui. Neste momento, a presença passará a palavra aos convidados, que eles exporão de até 10 minutos para suas explanações e, posteriormente, dará início aos debates. Presidente. Sim, tem a vossa excelência a palavra. Presidente. Apenas, só para pedir a vossa excelência antes de passar a palavra, só queria cumprimentar aqui também os alunos do curso de formação dos servidores efetivos, aqui da Assembleia. Nós temos aqui 18 servidores. É, para nós, uma questão diferenciada. Eu, nesse tempo todo que estou aqui como legislador, eu nunca presenciei um curso de formação de servidores efetivos participando de uma audiência pública aqui na casa. Então, quero cumprimentar a Escola do Legislativo pela iniciativa, por trazer os servidores para participar e acompanhar uma audiência pública, porque o que acontece, presidente, na nossa casa é que nós somos 77 deputados. O deputado Alencar da Silveira Júnior está aqui, chegou um pouco antes de mim, um mandato antes, e a gente convive aqui num processo de erupção o tempo todo, audiência pública, comissão A, B, C ou D. Hoje mesmo nós ficamos de nove e meia da manhã até as uma e meia da tarde na Comissão de Segurança Pública discutindo o sistema prisional. Agora já estamos aqui na Administração Pública, o plenário funcionando concomitantemente, outras comissões funcionando, terão audiências públicas agora à tarde. E há um processo constante aqui na casa, deputado Alencar, e a gente não via uma iniciativa. O que a gente estava vendo aqui era a Escola do Legislativo trazer aqui alunos de outras escolas, inclusive escolas, universidades, ensino médio e até outras faixas etárias para conhecer o Parlamento. Eu quero cumprimentar, não sei se ainda é o senhor Alaor que está lá dirigindo a Escola do Legislativo, se for, já registra aqui os nossos cumprimentos, que é fundamental, eu acho, eu ainda vejo uma distância, acho, acho não, eu estou afirmando, eu vejo uma distância dos próprios servidores efetivos de outras áreas que não seja a do processo legislativo, de acompanhar a sistemática da própria casa onde ele trabalha. Há um distanciamento, há às vezes um distanciamento do servidor não saber nem quem é o deputado, não conhecer ele fisicamente, ele não associa o nome à pessoa física. isso é muito ruim para a Assembleia, então nesse momento tem um momento diferenciado, deputado João Magalhães, onde os servidores estão vindo participar de uma audiência pública, conhecer como é que funciona, quem são os deputados, como é que ela acontece, porque eles exercem funções diferentes, cada um na sua função, mas estão dentro do poder legislativo. Diferentemente de outros deputados, eu percorri, conheço todos os quatro cantos da Assembleia, em todos os andares, em todos os seus anexos, mas não são todos os deputados que têm essa mesma disposição ou essa mesma vontade de conhecer. Então, às vezes, o deputado, o deputado Alencar sabe muito bem disso. Às vezes, ele passa dois mandatos aqui e ele não sabe que debaixo da garagem dele tem um outro andar que tem um número de servidores trabalhando. Ele não conhece o anexo onde fica aqui o nosso PROCON, onde tem um outro prédio, onde tem toda uma assessoria nossa. Ele não conhece a própria escola do Legislativo que nunca passou lá na porta dela. ou, às vezes, o anexo. E isso faz com que o servidor tenha um distanciamento do próprio Parlamento. O conhecimento do funcionamento, da importância dos debates, das comissões, dos encaminhamentos e da capacidade de mediação, de muitas vezes, de mediação e conciliação, não só de projetos de leis, mas também de acordos e de encaminhamentos que são frutos de audiência pública. Eu quero aqui registrar, parabenizar e dizer que se torne uma prática. Quem sabe, assim, a nossa gerente-geral das comissões estenda essa fala, vá até a Escola do Legislativo, fortaleça esse elo e peça a eles que tragam os alunos e os próprios servidores da Escola do Legislativo também para trazer e vir aqui. Porque, às vezes, eles chegam em um determinado concurso, vai para lá e nunca mais botou o pé aqui e fica lá na Escola do Legislativo. Então, quero registrar de forma, primeiro, registrar de forma positiva. E, segundo, que essa sugestão e essa iniciativa, que ela se torne permanente com a Escola do Legislativo para que o próprio servidor conheça melhor o funcionamento da própria casa onde ele prestou o concurso e está servindo. Me desculpe, presidente, por ter alongado, mas era um momento muito importante. Sr. Presidente, o deputado Elencar tem a palavra. Para liberizar a colocação do deputado Sargento Rodrigues, desejando boa-vindas a todos. Lembrar que nós temos a Assembleia, nós temos a Assembleia, a melhor Assembleia, com os melhores funcionários do Brasil. A Assembleia de Minas é a Assembleia modelo para todo o Brasil, para todo o Brasil, para todas as Assembleias do Brasil. E eu posso falar que eu conheço todas através de contatos e de receber aqui funcionários de todo o Brasil. E a Assembleia está modernizando muito. Eu quero lembrar que até no final do ano nós vamos ter 140 funcionários aposentando aqui na Assembleia. No final dessa legislatura nós vamos ter 500 funcionários já para aposentar. A Assembleia teve um período muito grande, quase 10 anos sem fazer concurso. então nós estamos tendo a possibilidade hoje de ter novos funcionários dessa casa nos cargos de chefia nessa vagância de 10 anos. Data venda é que nós tivemos que diminuir, por exemplo, a data do da data de trabalho do diretor de legislativo de primeiro de 20 anos na casa, de 15 anos, de 12 e nós tivemos que passar para 10 justamente dando oportunidade. Então a Assembleia de Minas ela dá oportunidade para os novatos e nós temos aqui o melhor quadro de funcionários das Assembleias do Brasil. Todas as Assembleias do Brasil visitam a Assembleia de Minas para conhecer o trabalho. Sejam todos bem-vindos e parabenizar. Se não me engano é o Guilherme que era do legislativo. Não é o Guilherme que está lá embaixo. Quem? A Ruth. Dá uns parabéns para ela também. E, presidente, eu acho que essa audiência pública que vai dar a oportunidade de uma grande gama de empresários que estão hoje assustados com o que está acontecendo com a falta de terra, a condição de pagamento e funcionários ou melhor, funcionários não e empresários esses que estão pagando com seus imóveis que estão pagando mensalmente os 20% que era que se tiver alguma mudança eu acho que vai ter oportunidade de ser explicado alguma mudança nessa hora eles não vão ter como. Nós teremos hoje várias empresas que estão com pagamento em dia do que foi taxado se não me engano se não me engano os 20% que é em espécie eles não vão ter condição de pagar mais. Nós vamos ter empresas em Minas quebrando senhor presidente. Então, acho que aqui hoje dá para a gente entender. E no projeto da reforma do governador nós estaremos sim colocando algumas emendas nós estaremos implementando essa condição de pagamento. eu acho que o governo tem que pensar que ele pode buscar nesses empresários parceiros. Eu quero lembrar também aí eu vou falar com tranquilidade que eu fiz a linha de fumo hoje ninguém fuma em ambientes fechados. E o governo hoje deixa arrecadar 32 milhões de impostos depois vocês podem até confirmar isso do pessoal do cigarro. Porque 68% do cigarro senhor presidente vendido em Minas Gerais é cigarro que vem do Paraguai é cigarro clandestino Minas hoje deixa de arrecadar é uma fábula por mim então não adianta penalizar o empresário que quer colocar em dia que quer colocar em dia suas dívidas e facilitar o que a gente está vendo hoje estou dando o exemplo da Souza Cruz que hoje ela passa dificuldades e 68% lá no meu gabinete tem um estudo nós discutimos isso porque Minas hoje é o maior cartel de cigarro clandestino que nós temos no Brasil mas todas as assembleias passam por isso todos os estados passam por isso um cigarro clandestino então a Souza Cruz hoje ela deixa de arrecadar acho que coisa de 30 milhões por ano salvo engano vocês podem não ter oportunidade de falar e aí a gente tem que deixar bem claro essa comissão essa casa e o governo tem que ser parceiro dos empresários não adianta colocar a faca no pescoço hoje porque senão olha está difícil de pagar e quem está pagando está pagando vamos impopular os trancos e barrancos e não tem e não vão ter essa condição então está na hora da gente pensar com maturidade a casa tem que fazer eu acho que o governo de Minas já tive a oportunidade de conversar sobre um credor que ali estava o governo de Minas tem que fazer por onde ia ajudar agora não é acabar com a galinha dos ovos de ouro que tem não eu tenho certeza que a intenção do governo a intenção dessa casa é trazer Minas que volte a crescer e dando oportunidade para todos os empresários já está vendo que nós vimos agora lançamento que vai ser no dia 4 da Semig dando oportunidade na compra de geladeira ou eletrodoméstico com custo baixo de energia Semig vai pagar se você for lá no Zema e comprar a Semig vai pagar estou falando do exemplo do Zema mas também pode ser no Ricardo Eletro pode ser em todo mas um programa dessa natureza que saiu agora nós podemos falar que vai beneficiar aqueles que vendem eletrodomésticos hoje em toda Minas Gerais muito obrigado vamos dar início a audiência pública solicito aos interessados em fazer uso da palavra que se inscreva junto a sestoria das comissões passa a palavra ao doutor Luciano Neves de Souza advogado-geral de Junto representando doutor Sérgio Pessoa de Paula Castro advogado-geral do estado de Minas Gerais eu quero antes doutor Luciano agradecer sempre a atenção que ele deu para essa casa para esses deputados e uma atenção especial que ele sempre deu para esses deputados muito obrigado seja bem-vindo aqui da mesma forma que somos recebidos como curamos lá muito obrigado deputado Alencar da Silveira puxa um pouquinho o microfone para frente para ficar mais próximo excelentíssimo presidente deputado João Magalhães excelentíssimo deputado Oswaldo Lopes excelentíssimo deputado sargento Rodrigues é sempre uma honra e um prazer estar no parlamento mineiro para prestar as informações que forem necessárias a essa casa para tomada de decisões subsidiar as tomadas de decisões dessa casa cumprimento servidores que estão presentes e também o público aqui presente como também o doutor Leonardo e o doutor Sanzio que fazem parte aqui dessa audiência pública a lei 22 549 que instituiu o regime de recuperação de regularização de crédito tributário foi regulamentado pelo decreto 47 210 e foi uma importante legislação que trouxe aos cofres mineiros no ano 2017 2018 e até hoje também ainda existe reflexo a possibilidade de 124 1392 parcelamentos 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 e pagamentos à vista aí em dinheiro de pagamento à vista foram 3 bilhões 516 milhões e um montante parcelado de 9 bilhões 434 434 milhões isso em moeda corrente a legislação permitiu ainda o pagamento com precatório o pagamento com bens móveis e o pagamento com bens imóveis vou me ater mais a questão do pagamento de bens imóveis que é o motivo da audiência pública esclarecendo o procedimento de como é realizado esse pagamento o requerente ou contribuinte eles apresentam o requerimento à advocacia geral do estado demonstrando a intenção e a forma com que querem fazer o pagamento com bens imóveis a advocacia geral do estado faz um parecer uma análise jurídica com a legislação posta a lei o decreto e as resoluções e encaminha para a secretaria de fazenda para fazer análise da conveniência ou não de se aceitar o bem imóvel oferecido a fazenda aceitando o bem imóvel o parcelamento ou o pagamento da forma que foi pedido o pagamento com o imóvel implantado recusando o imóvel a absorção do contribuinte fazer o pagamento em dinheiro ou fazer o parcelamento é importante deixar claro que tanto a advocacia geral do estado quanto a secretaria de fazenda cumprem o que determina a legislação estadual da forma que está posta e o superintendente o superintendente Oswaldo ele falará melhor e trará subsídios em relação como é feita essa análise a quantidade de requerimentos que nós analisamos sempre buscando uma segurança jurídica e uma padronização nos procedimentos o que é decidido num caso será decidido em todos os casos é a segurança jurídica que o contribuinte precisa e que na verdade todos nós precisamos são esses pequenos resumos do que eu queria colocar da legislação e me coloco à disposição da mesa dos colegas que aqui estão para qualquer esclarecimento complementar Obrigado Luciano pela ordem concedo a palavra o doutor Oswaldo Escavaz superintendente de crédito da Receita Estadual Vossa Excelência tem a palavra Muito obrigado deputado João Magalhães muito boa tarde a todos deputado Oswaldo deputado Sargento Rodrigues boa tarde deputado Alencar é sempre um prazer estar nessa casa do povo aqui para trazer esclarecimentos que sejam necessários boa tarde também toda a audiência servidores da casa e todos os outros presentes muito boa tarde complementando as palavras do doutor Luciano a lei 22.549 de 2017 que começou a ter a sua vigência no dia 5 de julho de 2017 foi um instrumento aprovado nessa assembleia de grande interesse para os contribuintes como o doutor Luciano disse nós tivemos a regularização de mais de 125 mil processos tributários administrativos tributários sejam eles pagos à vista ou parcelado então isso foi um grande incentivo aos contribuintes eu nos meus 20 anos secretaria de fazenda posso dizer que nunca eu acho que nunca houve no estado de Minas Gerais um processo de regularização tributária que ficou aberto tanto tempo nós tivemos quase 18 meses com esse novo regularize aberto com sucessivas renovações justamente buscando o interesse dos contribuintes justamente por saber das dificuldades que os contribuintes tinham do alto incentivo que o estado estava dando nós tínhamos esse interesse em renovação desse projeto desse novo regularize como o doutor Luciano disse em resultado disso tudo nós tivemos uma regularização sem precedentes nós tivemos um pagamento à vista de 3 bilhões e meio como ele falou pagos à vista lá no caixa do estado 2 bilhões e meio mas o bilhões e meio que nós recebemos já em parcelas de parcelamentos implementados nós temos hoje uma carteira de parcelamentos do estado de 4 bilhões e 700 milhões que rendem ao estado quase 100 milhões de ICMS corrente ao mês e como forma de pagamento como o doutor Luciano falou aí regulamentado pelo decreto 47.210 estavam previstas as indicações de bens móveis e as indicações de bens imóveis como resultado disso ao longo destes 18 meses de processo nós recebemos na secretaria de fazenda 90 pedidos de adjudicação de bens imóveis ao longo desse processo tantos outros de adjudicação de bens móveis já estão consolidados os bens móveis nós já estamos recebendo uma série de produtos que estão servindo aos interesses da administração pública dentro desses desses processos que nós recebemos esses 90 que nós já recebemos de adjudicação de bens móveis a secretaria de fazenda como o doutor Luciano falou vem trabalhando em estrita observância do decreto regulamentador 47.210 da lei 22.549 trabalhando com todos os procedimentos sejam eles atendendo a resolução conjunta 5031 que é com a AGE conosco e todos os regramentos elencados pelo decreto bom esses processos eles entram como o doutor Luciano falou pela AGE AGE faz toda toda a checagem jurídica se atende se o contribuinte é proprietário do imóvel se tem as matrículas etc todos os preceitos ali que estão fixados na resolução e manda para a secretaria de fazenda para a superintendência de gestão de ativos que é o órgão de secretaria de fazenda que tem atribuição legal para fazer o procedimento continuar com esses processos todos esses processos eles entram pela AGE já com uma avaliação feita pelos contribuintes deputado os contribuintes eles vão ao mercado eles contratam avaliadores e anexam ao processo isso inclusive é uma regra que existe para esse processo chegando na fazenda a fazenda para dar uma independência e uma lisura a esse processo analisa se todos os documentos atinentes a isso estão ali alocados e encaminha esses documentos para Minas Gerais investimentos participações que é um órgão da fazenda é uma empresa coligada a fazenda que por sua vez vai fazer uma contratação de engenheiros no mercado avaliadores para fazer essa avaliação do bem se tem liquidez onde está situado esse imóvel etc atendendo todas as regras da BNT então todo esse processo é montado e ele é retornado para a secretaria de fazenda que baseado nesse processo deputado ela faz a avaliação isso vem constantemente tem liquidez alta baixa média etc tudo isso vem para essa superintendência de ativos fazer a sua avaliação final o que acontece com esses imóveis hoje o estado de Minas Gerais tem 10.600 imóveis em sua carteira de ativos então o estado qual é o interesse do estado que ele tem ao receber imóveis ele tem o primeiro interesse é para fazer para afetação o estado chegando na superintendência de ativos dessa carteira de imóveis oferecidos pelos contribuintes aqui representados pelos advogados ele a gente faz uma coleta nas secretarias nas mais diversas secretarias coab secretaria de desenvolvimento agrário codemig para ver se tem algum interesse público na doação desse imóvel para algum investimento iaf outras secretarias isso tudo faz uma coleta para ver se tem interesse de afetação porque o estado não tem interesse em ter imóveis para uso dominical ficar lá parado o imóvel isso gera custo para o estado o estado tem imóveis sem utilidade ele vai ter que colocar segurança ele vai ter que cuidar daquele imóvel isso gera um custo então qual a primeira fase então a gente vê se tem interesse nisso segunda fase o que é o olhado nesses processos tem que olhar se ele tem liquidez se nenhum órgão público tem interesse tem que ver se ele tem liquidez para que o maior interesse do estado hoje é o receber imóvel de certificação é a venda dos imóveis nós queremos fazer caixa para o estado então esse é o interesse final fazer caixa para quitação dos débitos tributários então nesse sentido a lei 22.549 decreto 47 do 10 47.210 prevê aceitação então o estado ele tem a discricionariedade dele avaliando dentro de todo esse arcabouço de interesse para afetação para venda o estado faz essa avaliação de liquidez e faz uma manifestação de interesse final ou não na aceitação desses bens por os contribuintes a título de exemplo deputado o estado recebeu então nesse tempo todo 90 imóveis desses 90 imóveis 30 já tiveram manifestação favorável do estado o estado já fez o encaminhamento desses imóveis para a GE fazer o procedimento de comunicação ao contribuinte para o contribuinte ver se aceita avaliação do imóvel feita pelo estado então esses 30 já saíram da fazenda e a GE está fazendo esses procedimentos finais para se aceito pelo contribuinte efetuar penhora e a posterior de justificação outros 46 pedidos já passaram pela fazenda e ou não tiveram manifestação de interesse favorável pela baixíssima liquidez ou pelo contribuinte não aceitar a avaliação que o estado fez independentemente desse imóvel que via de regra deputado as avaliações ela tem vindo mais ou menos com a avaliação feita pelo estado com avaliadores independentes ela fica mais ou menos de um terço do valor que os contribuintes colocam no início do processo para avaliação e o processo que entra no estado para oferecimento de justificação ele deve ser de liquidação forçada para liquidação forçada é um valor um pouquinho abaixo do mercado então hoje esses processos então 46 deles não tiveram interesse do estado ou do contribuinte porque muitas vezes também deputado o próprio contribuinte ao oferecer um imóvel nem aparece para acompanhar uma avaliação em loco por parte do estado o contribuinte por exemplo ele para de pagar um parcelamento que está atrelado junto com esse com o oferecimento de imóvel ele deixa de pagar então cai o objeto do novo regularize então esses imóveis então que tem baixa liquidez eles podem até baixa ou baixíssima liquidez eles virão a se tornar um problema para o estado a título de exemplo nos últimos três anos o estado tentou vender imóveis que foram adjudicados ao longo do tempo nos últimos três anos nós oferecemos para venda 147 imóveis o estado nesses últimos três anos conseguiu vender apenas oito então assim esse é o cenário mas eu quero frisar novamente que o estado está procedendo com todo o interesse deputado com todo o cuidado necessário não há nenhuma quebra de pacto nós estamos na secretaria de fazenda seguindo estritamente a legislação posta com avaliação de interesse público e com todo o respeito que os contribuintes a gente dedica aos contribuintes ontem mesmo o doutor Leonardo estava conosco discutindo o caso de contribuintes eu atendo contribuintes todos os dias com maior interesse de tentar sanar os débitos nós criamos uma superintendência na secretaria de fazenda no ano passado justamente para sanar o crédito tributário a competência dessa superintendência é tomar conta do crédito tributário desde o seu nascedor até a extinção desse crédito tributário a fazenda então dá todo o cuidado que esse é um dos maiores ativos que o estado tem é o crédito tributário então esse é o primeiro é o preâmbulo que a gente fez agora a gente vai ficar aqui para responder todas as perguntas de interesse dos senhores doutor Oswaldo só me tira uma dúvida são 125 mil processos PTAs que nós regularizamos sim desses apenas 90 foram de dação em pagamento com imóveis nós recebemos 90 imóveis para a dedicação são apenas 90 processos 125 mil isso com a dedicação oferecida assim e desses 90 125 mil mil PTAs que foram regularizados mas aí você pode a maior parte quando a gente fala aí só 95 ou 95 mil não são 125 mil processos tributários somente 90 90 em 125 mil isso mas só para ficar claro dentro desses 125 mil aí nós temos IPVA que foi um número expressivo o ITCD então de ICMS mesmo desses 125 mil a gente teve do ICMS nós tivemos ICMS 33 41 mil são de ICMS então um terço deles são de ICMS outra dúvida quando da formação do PTA a empresa se não me falha a memória eu fui relator na época depois veio o regulamento acho que ela tinha que fazer uma entrada inicial aí na sequência ele ofereceu a dação em pagamento se a dação for recusada agora o refis está fechado a empresa perde o refis? não atendendo o interesse público deputado por sensibilidade da administração pública da AGE em conjunto com a secretaria de fazenda nós editamos uma norma lá na resolução 5031 2017 dizendo o seguinte que o contribuinte que não tiver aceito o imóvel oferecido nós abrimos a possibilidade a partir da intimação desse contribuinte da não aceitação desse imóvel ele pode parcelar ou pagar essa diferença do crédito com todos os benefícios constantes do novo regularismo inclusive com novos imóveis não com novos imóveis não ele vai poder fazer isso pagando ou parcelando o crédito hoje a crise está grande aí vocês vão deixar de receber a pessoa não consegue pagar contribuinte não consegue pagar se não for ajudar o governo não der uma chance de senhor presidente desculpa atravessar mas se não tiver eu quero pagar eu quero pagar minha dívida mas eu posso pagar com esse copo d'água aqui e os 20% meu está em dia se o senhor falar que eu não posso pagar aqui eu não consigo pagar os 20% então o governo o estado não vai receber nada eu acho que o estado está na hora de ser parceiro agora nós estamos tendo uma crise muito grande no setor em tudo presidente pela ordem eu gostaria de perguntar aqui aos nossos ilustres e se foi feito em algum momento eu peço desculpa mas eu gostaria se foi feito eu gostaria de ouvir novamente o seguinte considerando a edição da lei o decreto e nós tivemos aqui inclusive foram muitos muitos erros do governo anterior e eu fui deputado da oposição aqui com muito orgulho ao desgoverno do PT em Minas Gerais e falo isso de peito aberto e desde da mão grande que foi os depósitos judiciais e eu como advogado fiquei extremamente constrangido porque a ordem dos advogados do Brasil seção Minas Gerais quedou-se inerte fingiu de morto e olha que eu fui representando inclusive o nosso bloco fazer uma exposição do que estava acontecendo na tramitação daquela matéria foi uma aberração das mais eu diria e os senhores que são do mundo jurídico fica mais fácil a gente ter esse tipo de tratativa mas eu queria saber do ponto de vista prático o que o refis trouxe em valores a quantidade de recursos que foi arrecadado porque o governo tentou arrumar recursos aqui de todas as formas todas as formas graças a Deus que nós impedimos deputado Alencar que ele vendesse a Codemig porque se vendesse ia torrar na campanha como é do feitio do governo do PT e eu até deputado Oswaldo vejo aqui as as posições da deputada Beatriz Serqueira que eu tenho enorme respeito por ela mas ela vai precisar também ter um choque de realidade aqui porque ela parece que ela está falando de algumas questões agora e esquecendo de tudo que foi feito no governo anterior durante quatro anos o arraso da administração pública administração pública o que eu aprendi lá na escola de governo lá na fundação João Pinheiro de uma ilustre professora que lecionou para a gente políticas públicas ela dizia o seguinte quer conhecer o governo conheço as políticas públicas e se a gente for conhecer o governo anterior simplesmente não existiu política pública houve um arraso uma destruição das principais políticas públicas e houve muito mais um aparelhamento do estado né da companheirada do PT mas nada o que houve foi isso é da companheirada agora obviamente para não ficar aqui apenas fazendo uma contextualização eu queria ouvir dos doutores o seguinte de forma prática objetiva e é isso que me quando eu olhei a pauta da nossa comissão cujo presidente é o autor do requerimento me chamou a atenção e seria muito bom passar do governo que agora o senhor se pudesse trazer aqui a público o refez o senhor parece que o primeiro orador o senhor Luciano trouxe um período de duração nesse período de duração até o presente momento o que foi alcançado na prática primeiro os valores o que foi na prática que entrou no caixa do governo se existe valores quais são as expectativas se existe mais alguma expectativa quantos bens móveis e imóveis foram colocados dentro desse refício ou quantas empresas participaram teria como fazer aqui um breve balanço com esses números só para a gente entender o fruto da própria proposta de lei daquilo que o governo queria porque o restante eu conheço os 5 bilhões que eles levaram na mão grande eu conheço dos particulares que litigavam anos e anos a fio e o pior disso viu deputado Alencar o pior eu lembro até hoje coisa que os deputados dessa casa precisa ter um pouco mais de coragem na defesa do parlamento tem que ter um pouco mais de coragem a mensagem a mensagem encaminhada aqui pelo então presidente do tribunal de justiça assinada por ele e por Pimentel a ousadia da mensagem que eles enviaram quando mandaram os projetos dos depósitos judiciais a forma que eles comunicaram ao poder executivo foi um afronto ao poder executivo mas infelizmente o poder executivo naquele momento rezava numa cartilha absoluta do poder executivo se fosse outro momento o legislativo teria se agigantado e o presidente do poder teria dado uma resposta também a altura e uma das respostas é botar o projeto na gaveta porque ao longo desses 21 anos de parlamento eu aprendi o seguinte vendo presidentes passarem que a única coisa que o presidente tem é a pauta e a pauta quem faz é ele quem manda projeto assim como o presidente da comissão pauta os projetos e requerimentos da comissão por simetria ao presidente da assembleia o presidente da assembleia quem pauta o projeto é ele é ele que pauta é ele que tira e acabou e não tem pode chear a b ou c pode juntar judiciar mistério público tribunal de contas a pauta é dele a caneta é dele mas infelizmente não tiveram peito para sequer não deixar o projeto chegar a plenar então seria muito bom o senhor trouxesse aqui esse esse resumo qual foi o fruto final qual foi o produto final de tudo aquilo que o governo saiu rapando o tacho aqui o governo do estado com tantas outras ações que eles fizeram o próprio deputado João Magalhães ajudou demais o governo mas por mais que ele ajudava o governo era ruim demais deputado João Magalhães ajudou tudo que ele podia mas o governo era ruim demais porque ao mesmo tempo que eles queriam vender ativos imóveis fazer tudo com o estado eles não demitiam um cargo comissionado aparelhar a companheirada a Semig aqui que está 200 metros nossa agora não eu vi a hora dela cair porque tinha um andar lá que tinha de companheiro do PT lá com cargo comissionado de 5 mil 10 mil 15 mil 20 mil ele ia desabar que não sabia onde é que onde é que era uma repartição mas estava num determinado andar lá professor asvaldo tão vergonhoso que era então seria muito bom que os senhores trouxessem aqui essas informações até porque faz parte do objeto da audiência e os senhores tem esses números que seria muito bom reportar a comissão de administração pública Luciano por gentileza tem a palavra deputado sargento Rodrigues o regularize que começou o regularize 2 que começou em 2017 ele resolveu 124 mil 392 processo tributário administrativo 124 124 mil 392 PTAs que a gente fala processo tributário administrativo pode ser que uma empresa tenha mais de um processo tributário administrativo então isso não quer dizer que foram 124 mil 392 empresas o estado recebeu à vista o ENATEM 12 parcelas então ele já recebeu esse valor em 2018 3 bilhões 516 milhões 388 mil e 70 reais existe hoje na carteira do estado fruto do regularize 4,7 bi parcelados isso num volume de 100 a receber é num volume de 100 milhões por mês existe hoje 4,7 bi parcelados uma carteira de parcelamento de 4,7 isso representa 100 milhões por mês 4,7 bilhões parcelados que representa 100 milhões mais ou menos por mês e 30 imóveis foram autorizados pela secretaria de fazenda para serem adjudicados o contribuinte pode concordar com a avaliação do imóvel eu não entendi quanto aos imóveis 90 contribuintes apresentaram imóveis para serem adjudicados desses 90 30 a secretaria de fazenda deu aceite para serem adjudicados pode ser que desses 30 algum contribuinte não aceite o valor que a secretaria de fazenda colocou então nem todos serão adjudicados mas agora existe um processo um procedimento judicial para efetivar essa adjudicação dos imóveis ok em relação presidente continuando aqui aproveitando o gancho em relação aos processos dos processos tributários administrativos quanto aos bens móveis porque os imóveis o senhor trouxe quantos processos a arrecadação como é que anda isso doutor Luciano são vários bens móveis adjudicados a gente sempre consulta as secretarias as autarquias e fundações por exemplo nós adjudicamos leite leite em pó para entregar para hospitais para FEMIG tudo colchão para entregar para a secretaria de segurança pública travesseiro eu não tenho um número disso posso levantar e depois encaminhar a mesa em relação aos números de bens móveis bem obra de arte parece que tem dois procedimentos abertos para a adjudicação de obra de arte é chocolateado é tem também é chocolateado isso mesmo deputado eu não tenho o número eu não tenho o número fechado viu deputado sargento o senhor tem condições de esclarecer quanto aos que foram dação em pagamento e adjudicação dos bens móveis o que a gente prefere a única diferença de dação em pagamento e adjudicação é o seguinte a adjudicação a gente leva para a homologação judicial dação em pagamento a gente não leva então todos os casos que nós fizemos nós preferimos adjudicar levar a homologação a homologação do juiz que aí tem a questão de conferência de valor avaliação e tudo então a gente sempre prefere fazer isso judicialmente da ação em pagamento por conta da advocacia geral do estado não foi feito e já que nós estamos falando de bens de processo tributário administrativo dos bens móveis foi publicado uma matéria com relação a bens móveis de Iotim sim como é que anda esse processo há quantas andas esse processo esse processo ele foi montado de acordo com a conveniência e oportunidade das secretarias envolvidas e foi levado a homologação judicial ainda não foi homologado está aguardando a homologação judicial não é da ação no pagamento a gente sempre prefere fazer a adjudicação para contar com a homologação do juiz então aguarda ainda a homologação judicial não foi ainda deputado alencar não sei se vossa excelência percebeu mas até 2018 foram 3 bilhões 516 mil 3 bilhões 516 mil 388 reais não é isso? 516 milhões 388 mil e 70 reais 3 bilhões 516 milhões 388 mil não é isso? isso até de 2018 que entrou nos cofres o Tadjão Magalhães consegue ter essa conta ele tem uma uma conta melhor do que a nossa 5 bilhões foram os depósitos judiciais mas está faltando mais recursos tem mais recursos que entraram no governo do PT e o dinheiro evaporava evaporava a gente não sabe para onde é que ia esse dinheiro mas os cargos não paravam de ser loteados MGS MGI CEMIG Copasa os cargos comissionados continuavam aí não adiantava você conseguir vender conseguir fazer arrecadação de recursos obviamente o refis era uma boa medida do Estado tanto é que nós mesmo da oposição permitimos que o projeto continuasse a tramitar com a sua aprovação mas deputado Alencar levaram 5 bilhões levaram 3 bi e meio eu não sei como é que ficou a questão dos imóveis de todos os imóveis não sei se o deputado João Magalhães lembra do projeto que nós aprovamos aqui o governo da securitização não não da securitização dos fundos dos fundos dos fundos não foram implementados fundo imobiliário não foram implementados não foram implementados e olha que nós tivemos aqui quedas de braço porque ele queria vender a cidade administrativa para pagar aluguel depois era construída o grande problema é que o cidadão que às vezes não acompanha a política e o desenvolvimento dela e essa relação principalmente do legislativo executivo ia pagar a conta por gerações e gerações de aluguel é como você tem um apartamento o apartamento talvez valha 500 mil reais vamos colocar hipoteticamente o governo o governo queria passar para o setor privado para ele pagar aluguel aí ele te adiantava daquele apartamento 200 mil reais ele valia 500 depois você passava a pagar o aluguel dele era isso que ele ia fazer com todo o prédio da administrativa que o aluguel girava em turno de 16 milhões mensais mensais em 10 anos nós fizemos a conta lá em cá pagava os 2 bilhões que gastaram para a Constituição Administrativa era o governo da administração anterior uma pena que a ilustre colega deputada Beatriz Serqueira precisou ir para outra audiência pública mas é bom que ela coloque isso na conta do PT também e eu vou lembrar vocês não ficam achando eu não lembro não que eu lembro eu gosto que o deputado esteja ouvindo que ele esteja presente mas vou lembrar eu falo olha cuidado senão você joga a conta nesse governo eu não sou deputado da base de governo não não sou líder não sou vice-líder recusei ir para o bloco de base de governo mas a César é o que é de César não adianta botar na conta desse aí não que esse aí pode estar fazendo um punhado atrapalhado assim porque ele ele não tem tato nenhum com a administração pública não conhece nada 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 conhece até de eletrozena pôr de gasolina conhece muito mas como disse aqui muito bem lembrou o nosso colega deputado Alencar mas não foi ele que cometeu esse estrago na administração e nas finanças do nosso estado não Alencar presidente só eu gostaria de saber além de desligar o elevador ali que o Zemo para economizar o que vocês estão pensando fazer agora com esses empresários que aí estão antes até mesmo de passar qual que é o pensamento hoje do governo qual que é o pensamento da advocacia para para sanar esse esse problema sério que nós temos hoje com com vários vários empresários que estão nessa condição difícil de pagamento não vão pegar mais imóveis e outra pergunta outra curiosidade minha é o seguinte por que não foi feito um leilão desses imóveis todos que estão já do estado por que não se faz um leilão por eletrônico eu acho que não pode mais nós não podemos mais fazer leilão presencial eu acho que tem que ser tudo para a internet abri um leilão ali eu participei outro dia tinha um leilão da avião apreendido na polícia polícia federal aí você abre o leilão durante todo o dia cinco horas da tarde fecha com o melhor o melhor o melhor aproveitamento do leilão e a pessoa ou vai vai homologar o leilão o bem ou não vai vender ou não por que já não já não foi feito isso para fazer o caixa e qual que é o pensamento num futuro já está vendo que nós temos um projeto aqui agora que foi o primeiro que entrou em todo o Brasil que proibia a apreensão de veículos com IPVA atrasado vocês não podem aprender o governo não pode aí fica para 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 a advocacia o governo não pode aprender veículo por IPVA atrasado e todos os estados nós temos dez estados hoje estamos aprovando aqui agora a não apreensão eu acho que aí vai ser mais trabalho para receber esse IPVA o governo vai ter que fazer mas todos os estados hoje já sancionam já foi sancionada essa lei que a nossa de Minas Gerais foi a primeira de todo o Brasil nós temos dez estados hoje da federação já estão agora qual que é o pensamento para o futuro qual que é a oportunidade que vocês estão pensando em dar aos empresários para a quitação e aí depois eu acho que quem mais entende a gente só fica nessa curiosidade aqui na casa e aí eu acho que tem que nós temos que ouvir os nossos advogados que de repente tem mais algumas pessoas mas qual que é o pensamento hoje nós não vamos pegar mais imóveis quem está pagando não vai ter a condição de pagar e vai parar de pagar e vai ficar por isso mesmo vai correr atrás do no popular do prejuízo como é que vai fazer o que que pensa hoje o sábado Rodrigues lembra muito do governo passado e a gente está lembrando que o governo atual está fazendo uma economia desligou o elevador dele de elevador privativo hoje lá no palácio ele já não está subindo mais pelo elevador privativo só está subindo de escada é uma mania de economia mas qual que é o pensamento hoje que pensa hoje o governo deputado primeira primeira pergunta que você fez deputado primeira pergunta que o senhor fez hoje a primeira coisa que nós ainda temos 14 processos lá de imóveis que nós estamos avaliando para enviar a GE se for com manifestação favorável então esses processos eles não terminaram o estado não bloqueou nada então vai passar por toda a avaliação corriga igual eu disse agora doutor se dá licença o senhor tem 14 processos desde o dia 1º de janeiro salvo engano não recebem mais nenhum desde o dia 14 de dezembro não recebe mas o que que acontece dentro esse processo passa por uma análise aprofundada da GE a GE solicita documentos para os contribuintes faz uma interação dinâmica com os contribuintes até montar esses processos e são enviados à fazenda enviados à fazenda nós fazemos todo aquele procedimento que eu já falei aqui anteriormente terminado todo esse processo do novo regularize e acabando esses processos que estão em andamento etc os contribuintes mineiros eles ainda tem duas oportunidades permanentes para quitação de débitos tributários existe em vigor o programa permanente que é o regularize 1 que ele ainda vale dá descontos até 50% no máximo de multas e juros ele está valendo tem a resolução 4560 com a resolução conjunta da CF e da GE também permite parcelamento de créditos tributários com descontos para os contribuintes então existem essas possibilidades hoje para o contribuinte tentar na matéria para novos programas de anistia futuros existe um convênio federal que é o 126 de 2017 que ele deu uma engessada ele colocou uma série de critérios hoje que os estados tem que trabalhar ali dentro então por exemplo o caso de Minas Gerais é um caso diferente que nós ficamos 18 meses com o processo de regularização de créditos tributários abertos a gente atingiu uma gama muito grande de contribuintes nós conseguimos sanar diversas situações passadas futuras nós conseguimos trazer aquela figura do bom pagador então nós já fizemos um processo bem longo mas essa possibilidade hoje de novos projetos de anistia fica um pouco engessada você só vai poder fazer anistias por exemplo os descontos eles são no máximo de 60% com débitos só de um ano para trás então nós estamos bastante engessados para qualquer projeto a gente teria que ter um convênio unânime no CONFAS então isso tudo está muito difícil a partir de agora depois da lei complementar 160 então a gente conversou muito com os contribuintes se você terem uma ideia só eu eu pessoalmente participei de mais de 400 reuniões com contribuintes para tentar viabilizar a regularização de créditos tributários ao longo do novo regularismo isso era todos os dias eu recebi mais de 5 6 empresas foi um ano e meio buscando resolver os problemas dos contribuintes que isso é o interesse do Estado para o Estado interessa resolver o Estado não interessa ter litígio o Estado quer resolver esses problemas então esse é o preâmbulo aqui para a sua primeira pergunta que eu acho que hoje ainda existem meios mecanismos não tão vantajosos quanto o novo regulariza eu acho que como eu sempre dizia nas reuniões que eu fazia com os contribuintes era vamos regularizar que é difícil ter uma situação igual a essa então eu acho que daqui para frente as coisas virão com não com tantos benefícios se o doutor Luciano quiser complementar exatamente deputado nós trabalhamos com a legislação posta a anistia de 2017 findou-se em 14 de dezembro de 2018 existe ainda como o Oswaldo colocou a possibilidade do regularize 1 que é um programa permanente que o contribuinte poderá ter desconto de 50% nos juros e nas multas e a resolução 4560 em relação a primeira pergunta de vossa excelência em relação em relação a venda dos imóveis a advocacia geral do estado normalmente faz a venda judicial através de leilão nos autos da execução fiscal determinado pelo juiz pelo juiz da causa apesar de que existe uma empresa do estado também que faz a leilão desses bens adjudicados que hoje é a MGI eu só não sei se existe procedimento eletrônico acho que eletrônico ainda não é leilão presencial acho que é leilão presencial realmente o eletrônico poderia ter muito mais eficiência citando esse exemplo igual eu falei só repetindo o MGI nos últimos três anos ela já tentou vender 174 imóveis deputado ela conseguiu vender oito eu não sei se eles tentaram fizer isso eu não posso dizer se é leilão acredito que seja eu acredito que seja leilão que é o mais corriqueiro concedo a palavra o doutor Leonardo Castro Francisco advogado tributarista boa silêncio tem a palavra senhor presidente João Magalhães senhor presidente João Magalhães deputado sargento Rodrigues doutor Luciano doutor Osvaldo novo colega Sanzo deputado Alen Carvin senhores presentes no plenário esse assunto por diversas inúmeras ocasiões eu estive pessoalmente na fazenda na AGE inclusive com o doutor Osvaldo doutor Luciano e eu venho acompanhando isso há pelo menos seis anos e agora na virada do ano aconteceu um fato interessante que nós dentro dos vários casos que eu acompanho um deles já estava caminhando há pelo menos quatro cinco anos nós estávamos já é um caso que passou o Ministério Público envolveu o Ministério Público AGE nós fomos avançamos retroagimos por diversas vezes e até que chegamos a um consenso de que o contribuinte ele tinha o que? o patrimônio o que restava são imóveis que foram então oferecidos para fins de adjudicação judicial que foi amplamente explicado aqui nesse plenário mas conforme ontem meu título a gente ficou perplexo porque esses imóveis eles foram avaliados pelo PLA-I em direções participações e na conclusão técnica da PLA-I ela entendeu que os imóveis apesar de estarem localizados em uma região de abomerado de agilópolis ou seja tudo pode mas teriam-se chances de liquidez eu até poderia até me escrair dizer que são mais líquidos do que o próprio deputado para o Estado porque a informação que a gente tem pela mídia desculpa a forma besteira faz o que foi feito por isso do que o deputado ou o que tinha o que foi certo eu não sei se isso é verdade nós estamos falando aqui de liquidez o tempo todo do crédito esses imóveis ele teve um parecer favorável apesar de tudo favorável pela MGI e a Secretaria de Fazenda por meio da sua diretoria de ativos nos comunica essa situação e eventualmente falou que não apesar de ter essa indicação positiva foi nós não optamos por não adjudicar os imóveis ou seja foram seis anos de trabalho inócuo porque então que lá até 31 de 12 do ano passado aliás antes mesmo de eu adentrar nessa questão eu acompanho muito de perto isso tudo há muito tempo então eu tive eu vi vários outros processos imóveis inclusive da mesma característica bem imóveis inclusive fiquei sabendo que agora até chocolatado obras de arte que foram adjudicadas pelo Estado foram recebidas pelo Estado enfim a isonomia passou como é que funcionaria isso sabe doutoras assim a gente que é um caso esse caso basicamente eu acho que tem vários outros casos parecidos com o nosso como é que seria isso porque é um caso que requer um olhar especial porque é um contribuinte que já vem tratando seu tentando se regularizar para o Estado há pelo menos seis anos e quando na hora de que o Estado poderia realmente por fim a demanda com um pouco mais de uma página fala que não tem interesse isso contrário ao parecer do órgão técnico avaliativo então assim a gente ficou todos nós da área tributária ficamos perplexos e percebemos um movimento diferente desse ano de 2019 para a legislação anterior para a legislatura anterior houve uma mudança de comportamento repentina e isso nos trouxe uma perplexidade uma insegurança imensa e vamos retroagir nesse caso inegavelmente a era das trevas porque nós vamos estabelecer um crédito tributário de lábios 20 milhões 15 milhões e o contribuinte não tem condição de pagar com dinheiro não tem e aí não é o caso às vezes de a gente reconvençar sentar restabelecer alguns parâmetros e analisar o caso a caso ver o que é de fato é interesse do Estado não sei se o doutor Sanzo quer complementar alguma considera a palavra do doutor Sanzo Gabriel Diniz eu vou aproveitar aqui o embalo do doutor Leonardo cumprimentando os presentes os silentíssimos deputados doutor Oswaldo doutor Luciano pessoa que eu tenho maior apreço justamente a preocupação porque a lei ela não é criada para resolver uma pendência financeira ela tem um objetivo essencial que é regularizar a situação fiscal do contribuinte para que? para ele continuar tendo sobrevida para ele continuar recolhendo os impostos para ele continuar gerando empregos então essa situação é a premissa inicial da legislação plano de regularização de créditos tributários passando essa primeira situação que é o objetivo da lei nós deparamos aqui no artigo terceiro do decreto que fala exatamente isso condições especiais para quitação do crédito tributário passamos mais a frente o que que estava sendo adotado aqui em vários casos com perfis de contribuintes que são contribuintes de relevância não que os outros contribuintes não sejam relevantes mas o perfil desses contribuintes que estão tentando acordar com a fazenda estadual dando imóveis e pagamentos são contribuintes que tem uma relevância perante o estado com a ressalva que todos os contribuintes tem a relevância e o que que esbarramos aqui numa situação exatamente posta pelo doutor Leonardo um sentimento que está havendo de 2018 para 2019 uma mudança de posicionamento nós na classe dos advogados que estamos na linha de frente desses requerimentos ficamos um pouco assustados porque existem precedentes e nós trabalhamos nessa nessa toada dos precedentes e é fato relevante o êxito do programa o número de adesões o número de soluções o número de arrecadação e foi colocado aqui bem colocado nessa audiência pública que é um debate uma reflexão sobre o caso que qual o motivo de não analisar ainda e apreciar com a mesma forma isonômica esses casos pendentes cria-se uma instabilidade cria-se uma situação perante esses contribuintes que inicialmente querem aderir e a tempo e modo oportuno pediram a adesão de que rumo vou seguir qual o meu futuro qual o meu destino qual a minha situação como contribuinte perante o Estado qual a minha situação perante o Estado qual a minha situação fática como empresário então assim é importante eu confesso que eu vi aqui com satisfação a explanação inicial do doutor Luciano a explanação inicial do doutor Oswaldo de que eles estão plenamente de acordo com a dação e pagamento de bens imóveis e que ainda pendentes alguns casos específicos mas que a postura hora nenhuma que foi colocado e eu fico satisfeito nessa audiência pública que a postura não mudou é isso aí que para a gente traz conforto para o nosso contribuinte nosso parceiro é importante saber essa posição do Estado principalmente então eu encerro por aqui porque eu acho que o assunto foi debatido e talvez um encerramento aí com o doutor Oswaldo sobre o colocado aqui pelo doutor Leonardo e por mim muito obrigado doutor Oswaldo Scarvasa por gentileza vossa excelência tem a palavra obrigado deputado é isso para a gente esclarecer primeiro o primeiro caso aqui esses 14 processos pendentes deputado mais próximo deputado esses 14 processos pendentes é só reafirmando o que o doutor Sange já falou eles estão seguindo o curso normal não existe nenhuma mudança de comportamento do estado mudança de direcionamento eles seguirão avaliação de interesse público normal se tiver interesse público vão ser adjudicados vão ser encaminhados a AGE não mudou nada isso a gente pode afirmar nós estamos aqui com essa orientação eu trabalho com esses processos eu trabalho com a AGE não houve nada então isso eu acho que deve ficar claro para dar uma tranquilidade para vocês que representam uma enorme classe de advogados pessoas que a gente tem o maior apreço então não existe esse procedimento desses 14 se tiver interesse público vão seguir o curso natural bom só para esclarecer deputados e advogados esse caso específico que o doutor Leonardo está falando está na cabeça porque ontem eu fiz uma reunião com o doutor Leonardo à tarde para falar dele esse caso específico que ele está dizendo o contribuinte se não me engano ele ofereceu uma gleba de 40 de lotes no município aqui perto se não me engano São Joaquim de Bicas e dentro da avaliação da MGI deputados o perito foi ao imóvel já o imóvel como ele falou em uma comunidade carente já está todo invadido e o estado como eu falei o interesse do estado qual que é? que está a débito tributário com dinheiro abre-se uma exceção na lei que a gente cumpre para receber imóveis imóveis para que? se não vai fazer afetação nós queremos ter liquidez e vender o imóvel ser aceito pelo estado um imóvel invadido há de convívio aqui todo mundo que ele não vai ter liquidez o que o perito da MGI escreveu que o doutor Leonardo está falando aquilo ali é um final de todos os laudos todo imóvel tem alguma liquidez depende do preço que você colocar nele depende do interesse da pessoa que for vender então nós mostramos as fotos que constam do processo mostram que os lotes já são invadidos o estado não tem condição de interesse público se eu dedicar uns imóveis lotes lotes que já é difícil modificação para o imóvel para o interesse público e ainda invadidos por isso que nós explicamos para o advogado e ele claro que não é o que ele queria ouvir lá mas eu acho que ele entendeu a nossa ponto de vista a gente não tem o que fazer o estado aceitar um imóvel desse para que tal o débito tributário o estado vai ficar com um bem que ele não vai conseguir vender então não tem interesse público nenhum esse ato discricionário do estado é para entender para atender o interesse público por isso que esse caso específico ele teve essa manifestação da superintendência de ativos dentro de tudo que consta no processo pela ordem presidente sim doutor Leonardo tem você uma questão os lotes que foram oferecidos existem no entorno imóveis de fato invadidos mas os que foram oferecidos foram os imóveis liberados dentre eles tem invadido é mas aí nós temos como foi dito nós temos que fazer essa fração do joio e do trigo existem bons imóveis disponíveis os imóveis que foram oferecidos não foram os invadidos é bom que se corrija isso por gentileza dentre eles existem invadidos ou isso no laudo consta é uma clara mas os lotes oferecidos estão invadidos algum está invadido de forma alguma aconteceu na perícia da MGI ter encontrado alguns que eventualmente eu não tive acesso ao laudo ainda a íntegra do laudo que a MGI encontrou alguns imóveis invadidos mas o que foi oferecido por foto de geolocalização e presencial que os imóveis estariam disponíveis tirou a dúvida minha deputado Alencar eu tenho uma história de um conhecido que foi dado os lotes em garantia vocês demoraram muito fazer a avaliação os lotes lá eram embrumadinhos foi dado no dia 10 de janeiro falando sério pior que é chegou no dia 10 e depois estourou a empresa lá e aí agora o estado não quer mais aceitar os lotes existe isso mesmo? que eu tenha conhecimento eu não tenho conhecimento desse caso demorou tanto para fazer a avaliação se tivesse o nome da empresa que a gente não ia falar assim o caso mais algum dado mas eu não tenho conhecimento desse caso específico deputado não chegou ao meu conhecimento não doutor Oswaldo quando nós fizemos o refis eu eu fico com muita vontade de falar porque eu fui relator então eu conheço bem a matéria inclusive eu fui copiado por vários estados do Brasil que foi um refis perfeito muito bem elaborado eu acho que ele atendeu a expectativa e ao mesmo tempo agora a gente está sentindo uma frustração porque muitas empresas estão no limbo se não reabrir para ele cadastrar novos imóveis oferecer novas garantias ele vai perder o refis ele vai perder o refis e todos os benefícios do refis estou correto? isso aí deputado esse caso ele já passa por uma questão de impedimento legal que eu vou passar para o doutor Luciano esclarecer para o senhor que aí nós já entramos numa seara jurídica que ele vai poder te dar esse embasamento tem condição doutor Luciano da prorrogação de mais seis meses oito meses dez meses existe? só por alteração legislativa não pode alterar ou alteração da própria lei ou alteração do decreto decreto prorrogando o decreto prorrogando ou então a lei aqui na casa o decreto ele previu na última alteração 14 de dezembro de 2018 nós podemos fazer uma lei aqui na casa prorrogando também dentro dessa condição não, acho que a lei não teria por causa por causa do convênio se faz você pode fazer uma nova lei com os mesmos benefícios do anterior não, hoje teria você não pode criar benefícios a partir de junho de 2017 não é isso? o convênio com o FAS hoje teria impedimento legal para editar nova lei para por causa do com o FAS não, o decreto porque o decreto na verdade ele só regulamenta a lei então hoje teria essa dificuldade por causa do convênio da lei complementar 160 lei complementar federal se a casa aprovar um projeto vai não ele poderia ter problema na comissão de constituição constitucional é por causa convênio com o FAS proíbe novas é previsão constitucional é prorrogando também é prorrogando também mas dentro da prorrogação e em relação ao decreto como o decreto já expirou você não teria como reabrir de novo já que ele foi extinto em 14 de dezembro o Pimentel prorrogou ele acho que 3 ou 4 vezes justamente porque ele poderia fazer um novo reviso exatamente prorrogou 4 vezes deputado e com cuidado de não ter nenhum dia de vacância exatamente não teve interrupção nenhum dia ok o senhor usa a palavra senhor deputado só deixando eu acho que o governo vai ter que arrumar uma saída vai ter que arrumar uma solução vocês vão ter alguns empresários que estão em dia com o governo e não tem a condição de continuar em dia se não tiver uma abertura uma prorrogação alguma coisa eu acho que vai ter o governo agora que tentar colaborar porque todo mundo quer pagar ninguém quer dar o cano todo mundo quer pagar mas tem coisa que fica difícil o pagamento já que nós estamos numa crise grande nós sabemos que o Estado está também mas eu acho que os empresários hoje passam uma dificuldade muito grande então está na hora de a gente arrumar até mesmo em conjunto secretaria governo assembleia num todo uma solução para colaborar deputado eu digo aqui para o senhor que a Secretaria de Fazenda está de portas abertas para qualquer empresário que a gente buscar dentro da legislação posta as soluções possíveis fazer parcelamentos demonstrar a situação melhor para o contribuinte dentro da legislação posta nós estamos à disposição como sempre estivemos então isso assim a Fazenda tem todo o interesse de ajudar os contribuintes doutor Luciano o convênio 126 de 29 de setembro de 2017 ele ele prevê apenas a concessão unilateral pelos Estados o Distrito Federal do ICMS não dos outros tributos estou correto qual o percentual hoje desses ativos que foram abarcados nesse refis aproximadamente o ICMS representa o que 80 90 representa 96% de todos os ingressos financeiros acertei tem vossa excelência para lá pode continuar não só ia responder o senhor mas exatamente 96% eu calculei com as meninas que era aproximadamente 95% até um pouco mais obrigado a todos pela presença nossa plateia obrigado e nossos estudantes obrigado a vocês advogados obrigado ao doutor Luciano doutor Osvaldo deputado Alencar e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença de todos convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata em seus trabalhos muito obrigado muito obrigado para a próxima reunião para a próxima reunião